Desassombrado Ai, meus senhores, vou contar-me Odisseia Viajei no pé da ideia pra tecer esse cantar E galopando no chitão de minha burra Fiquei preso numa furna sem poder mais cavalgar Eu tive medo, vi tudo da cor da noite Um ente com uma foice querendo me degolar Eu me azoguei e disse pra ele se tremer Mando pro diabo comer com farofa de um doar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Apareceu, minha alma estremeceu Eu fiquei pra me acabar Aí pensei, me valei Nossa Senhora, não me leve nessa hora Ainda que quero vatear Devagarinho fui ponteando A rabeca, me lembrei de minha terra Pra eu me desanuviar E descansei, mas não pense Que sou covarde, eu carrego o bacambar Quando quero é tiro Pá! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu desassombrei Eu desassombrei Desassombrado, eu Desassombrei, eu pensei que o malassombro Fosse maior do que eu Desassombrado, eu Desassombrei, eu pensei que o malassombro Fosse maior do que eu Corri as terras no trote de caluzinha Não pensei que o mundo tinha Tanta coisa pra ajeitar Fui a Chexênia, dei um pulo lá na China Estava na coxa em China Tentaram me despachar Mas viajando, vi branco Matando negro Nas ruas de Saravejo Vi o mundo se acabar Eu vi os jatos pelos céus Fazendo zoom Vi as bombas Os fuzis Eu desassombrei, oi, 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 oi Desassombrei, oi, 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 oi Eu desassombrei, eu desassombrei Desassombrado eu, eu pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu Desassombrado eu, eu pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu Desassombrado eu, eu pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu